Oi gente, eu sou a Celeste Lima, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é aquele vídeo que nós amamos de comprinhas, né? Chegou novidade, não foi muito, mas eu vou estar aqui mostrando pra vocês. Aqui está a caixinha da felicidade, não é muito grande, tá? Mas vem coisas bem legais. Se você gosta de vídeo assim, vai logo deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Vou logo avisando que tem aí uma comprinha enorme que tá pra chegar, que eu tô muito ansiosa. E pra você não perder, já ativa as notificações. E eu tô gravando esse vídeo aqui à noite, vocês relevem a iluminação que tá mais ou menos, mas eu quero estar mostrando logo aqui, né? Abrindo a caixinha, pra quando for amanhã de manhã eu já tá postando, né? As novidades antes do dia das mães. Então, vamos lá. Começar aqui. A gente mexe assim por fora, tá bem fechado, né? Você vai ver por dentro, embalado, tudo certinho. Acredito que vai ser um vídeo rápido, né? Mas tô aqui mostrando pra vocês. Não vou deixar de mostrar a novidade. Sendo pouco ou não, sempre que vou estar aqui mostrando. Olha só. Tá bem recheadinha. Aqui tá a notinha. Olha, começar aqui por essas chuchinhas, scrunch, que dessa vez, olha, eu sei que era um tecidinho aqui, é tipo um veludo. Eu achei muito lindas e tá bem alta, que eu vi. Além das scrunch de centim, né? Agora tá aparecendo mais esses modelinhos aqui, que fica um charme só. E eu pedi cores variadas, olha. A pretinha, que tem essas perolazinhas. Esta azul. Olha só, que linda. E é tudo um veludo, muito macio. Achei a qualidade boa e vai sair muito em conta. Olha só que linda essa. Achei linda demais. Um charme. Olha essa daqui. Aí veio cores variadas, veio sete. Se não me engano, eu pedi sete unidades. Tudo bem variado, ó, pra ter opção. Olha que linda também. E todos vêm esse detalhe aqui. E a qualidade, o acabamento, gente, tá muito lindo, viu? Todas elas, ó, são tipo um veludo aqui. Olha. Diferente também. Três estão de rosa, né? A maioria dos meus clientes é uma rosa, então, dá certinho. E olha essa daqui também. Que linda. Ai, eu tô apaixonada dessa daqui. Então, essa foi a novidade, né? Bem diferente, porque eu havia trago de seitinho. Então, agora, né? De essa. E veio também reposição, né? Que eu tava aqui sem iluminador. Então, olha. Pedi dois iluminadores. Esse tá Max Love. Já com a embalagem nova. E é a cor três, que é o mais douradinho. Um pouquinho mais escuro, sabe? Porque as outras cores desse iluminador é bem clarinho. E a maioria dos meus clientes prefere cores assim. Muito lindo. A embalagem agora é assim. Então, eu pedi dois. Sai muito em conta esses iluminadores. Eu tava sem nenhum. Aí, reposição do pó translúcido da Playboy. Que eu tava sem nenhum também. Saiu tudo assim, praticamente, no mesmo dia. E é maravilhoso. Não gosto de deixar sem, né? De ficar sem esse pó. Que é perfeito. Então, eu pedi dois. Aí, pedi também pó compacto, gente. Esses dias, saiu tanto assim. Tudo de uma vez. Mal tava saindo pó compacto. E quando começou a sair, foi assim, tudo em seguida. Aí, eu tô só no momento com... Dois pó compactos pra pele morena. E já tava tendo procura de pó compacto nos tons médio. Então, eu pedi esse aqui da Fenza. Nunca tinha pedido essa marca. O pó compacto, né? Geralmente, era da... O que saiu muito bem aqui foi da Mahave. Só que não tinha nesse fornecedor. Então, eu pedi da Fenza. E vai dar certinho. Porque na comprinha que eu fiz, eu comprei a base da Fenza. Então, eu quis fazer combinação. E eu trouxe só quatro unidades pra mim ver, né? Como seria. E essas cores aqui, tá ótimo. Eu pedi... Acho que veio dois, olha. Na cor 02. Muito bonitinha a embalagem. Deixa eu ver esse outro aqui. Ah, foi tudo na cor 02. Quatro na cor 02. Os tons médios. É o que mais sai. Deixa eu ver o quadro, né? Aí, reposição desse famoso bolachão. Chamou ele de bolachão. Esse daqui, olha. Ele é enorme. Comparar aqui com o pó compacto. Pra vocês verem como ele é grandão. Muito lindo. Eu tenho um desse daqui. E amo demais. Eu acho pra levar na necessaire. Vem um blush, iluminador e contorno. Você aí que não vende ainda na sua loja. É uma ótima opção, viu? Então, eu pedi dois que já tava sem nenhum. O último que eu vendi esse dia foi pra um cliente que tava renovando suas makes, né? Então, já indico pra quem não tem nenhum contorno, nenhum blush, nenhum iluminador. Indico essa paletinha que já vem com os três, né? Aí, reposição que eu trouxe uma vez essa máscara aqui, gente. Saiu muito bem. Então, já pedi três que já esgotou. Tinha cliente procurando. E eu tô vendendo aqui ela a dez reais. É baratinho, mas tem qualidade, viu? É de ótima qualidade ela. Tô até esperando aqui acabar uma máscara minha pra me ficar com uma dessa. Porque eu tava vendo e é perfeito. Ela é da Bella Femme, tá? E é maxilho, efeito 4D. Uma embalagem muito linda, eu pedi três. A novidade, eu pedi essa paletinha aqui da Bella Angel. Achei bem fofinha. E ela vai sair aqui, se não me engano, a dez reais. Olha que cores lindas. Tem clientes, né, que querem algo mais basiquinho mesmo. E eu achei muito lindas essas cores. É o tom A, nossa paletinha. Aí pedi também, já tinha trago um tempinho atrás. Aí eu não tinha mais encontrado dela. Pedi só uma mesmo pra ter opção, né? Mas é uma opção de paletinha de sombra. Eu acho muito lindas essas cores aqui. Queria ter trago o tom A, que é um de tons mais terrosos. Só que não tinha. Já tinha acabado. Então, eu pedi só uma dessa. Aí de paletinha de sombra também. Pra mim, eu tinha pedido só uma. Mas veio duas aqui. Pra mim, eu tinha pedido só uma dela. Depois eu vou estar conferindo. Dessa daqui da Ruby Rose, que eu já havia trago um tempinho também. Eu acho muito linda ela. Teve uma boa saída. Aí, como tava disponível, vai pedir, né, novamente. Eu acho linda demais essa paletinha. As cores dela também. Esses tons cintilantes são muito pigmentados. Tem um primezinho pra fixar melhor. Ela aqui é 22 sombras e um prime. Depois eu vou estar conferindo certinho. Que pra mim, eu tinha pedido só uma. Só uma paletinha, hein? Veio duas. Na mesma cor, olha. Eu tenho quase certeza que eu tinha pedido só uma, né? Mas... Vamos lá. Aí, pedi também, que eu nunca tinha trago dessas máscaras aqui. Máscara parcial esfoliante. Tava tendo procura, sabe? De produtos assim, de sabonete, máscara esfoliante. Eu não tava tendo. Então, eu pedi esses daqui mais em conta, né? Mas que dá pra... É 10 gramas. Dá pra utilizar umas duas vezes. E eu pedi esse aqui é da Pala e Beauty. De argila rosa. Pedi... Acho que foi cinco. Tá aqui. Caixinha pequena, mas tá bem recheada, viu? Aí, reposição, gente. Um item que eu vendo muito bem. Já tinha esgotado. É corretivo. E o da Ruby Rosa. É o que eu mais vendo aqui. Olha só. E veio... No tom... No de um e no de três. Que é os tons mais clarinhos, sabe? Que sai aqui. Então, eu pedi três corretivo. Da Ruby Rosa. É perfeito escorretivo. Aí, aqui. Este item aqui é encomenda. Que é um cliente que já encomendou. Olha. A segunda vez que ela compra essa base é a minha. Base da Luizance. Antes da comprinha que eu fiz, eu fiquei muito em dúvida se eu trazia esta base da Luizance ou a Fenza. Mas eu optei pelo da Fenza, sabe? Eu pesquisei muito bem. E preferi trazer da Fenza. Quem sabe depois, né? Mas, olha. Eu trouxe só esta aqui mesmo. Não trago mais dela porque eu não tenho provador, né? Então, fica meio ruim. Aí, esta cor aqui é na 03. Que o cliente pediu. E veio também... Não sai tanto, mas eu estou em falta disso. E quando está faltando produto, o cliente procura, né? Pincéis, olha. E eu optei por trazer da Macrylan. Que é de ótima qualidade. E olha que lindo. Esta linha aqui deles é a linha Rosé. Quis trazer este daqui. Muito lindo. Este é o pincel para pó. Deixa eu ver onde aqui abre. Ai, gente. Está bem fechadinho aqui. Eu vou deixar assim. Mas ele é bem fofão aqui. Está juntinho. Mas ele fica bem... Espalha mais. É lindo. Olha este cabo aqui. Então, eu pedi um para pó. Um de base. O pincel Kabuki. Também da linha Rosé. Olha. Para quem quiser, né? Que tem cliente que gosta de combinar assim. Olha só que lindo. Para o cliente que não quiser um kit, né? Já tiver alguns pincéis. Só aqueles que está faltando. Então, estava faltando aqui também. E eu trouxe este daqui. Porque tem cliente que gosta de aplicar base com este pincel língua de gato. Também trouxe da linha Rosé. Eu achei muito lindo. Essa linha aqui. Então, foi um de cada mesmo. Só para reposição, né? E trouxe mais um pincel de sobrancelha. Que eu estou só com um E2, sabe? E sai bem eles aqui. Estes pincéis aqui da Macrylan. E a comprinha foi esta, gente. Caixinha pequena, mas veio bem recheada. De novidade assim, mais diferente. Foi essa chuchinha que eu estou apaixonada. Olha se eu não ficava com uma para mim, hein? Mas, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Comenta aqui o que achou. A novidade que você mais gostou aqui. O produtinho, tá? E fique atento aí ao próximo vídeo. Em breve vai ter um vídeo de abertura de caixa. É incrível. Estou muito ansiosa. Pedi vários produtinhos. Então, é isso. Deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. E ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.